E aí galera que acompanha o meu canal, já deixa o like e compartilha o vídeo para dar aquela força. E os que estão assistindo pela primeira vez, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder mais nada, ok? Meu nome é William e bora lá! Autoridades chilenas decretaram neste domingo, dia 20, toque de recolher no Chile pelo segundo dia consecutivo. A medida passou a valer a partir das 19 horas e foi tomada por conta das violentas manifestações e saques que continuaram a acontecer na capital Santiago. O general, responsável pelo estado de emergência decretado no país, pediu aos chilenos que ficassem em casa. O presidente chileno, Sebastian, disse neste domingo que a democracia tem a obrigação de se defender. O Ministério Público chileno informou que cerca de 1.463 pessoas foram detidas, com todo o Chile. Desse total de detenções, 614 ocorreram em Santiago e 848 no restante do país. Os saques ao comércio se estendem por vários pontos de Santiago. Segundo a agência AFP, os grandes supermercados permanecem fechados e grupos de pessoas forçam as entradas. Imagens e vídeos que circulam nas redes sociais mostram como pessoas, na maioria jovens, Forçaram os acessos a um supermercado da rede Jumbo e outro da rede Líder, levando televisões, roupas e outros acessórios. Situações parecidas aconteceram em outros bairros de Santiago. Destruição nas ruas da capital. Semáforos foram derrubados. A carcaça de ônibus queimados pelas ruas e até mesmo o prédio da empresa responsável pela distribuição elétrica foi atacada em Santiago, que vive um cenário de destruição. Após os protestos iniciados na sexta-feira, com o aumento do preço da passagem do metrô, de acordo com a Enel Chile, o edifício central da companhia teria sido atacada às 10 horas da noite, de sábado. E as escadas de emergência foram queimadas por um grupo de desconhecidos. Havia ao menos 40 funcionários nas dependências que foram evacuados imediatamente, disse em um comunicado. Apesar do toque de recolher ter sido decretado e da imobilização de 9.500 militares nas ruas, os distúrbios prosseguiram durante a madrugada em Santiago e em outras cidades também, como Valparaíso e Concepción, que também foram afetadas pela medida que restringe a movimentação. Mortes durante protestos Ainda há incertezas no número de mortos durante os protestos da capital chilena. Inicialmente, as autoridades haviam anunciado três vítimas fatais no incêndio do supermercado no bairro de São Bernardo, ao sul de Santiago. De acordo com a AFP, o ministro do interior, Andrés, teria informado que apenas duas pessoas morreram nesse incêndio e que a terceira vítima estaria sob acompanhamento médio, com 75% do corpo ferido. O comandante de corpo de bombeiros, Diego, disse em uma transmissão para a TV local, que cinco pessoas morreram em um incêndio dentro de uma fábrica que teria sido alvo de saques no bairro de Renca, periferia de Santiago, na noite de domingo. Os manifestantes também atacaram ônibus e estações do metrô. De acordo com o governo, 78 estações foram atingidas e algumas ficaram completamente destruídas. As autoridades informaram que 716 pessoas foram detidas nos protestos, os mais violentos desde o retorno da democracia após o fim da ditadura de Augusto Pinochet. De 1973 a 1990. Cidades paralisadas. Os supermercados e shoppings permanecem fechados neste domingo e o metrô seguiu paralisado. Relatos dão conta de que quase não há circulação de ônibus na cidade. Os táxis e carros, que são chamados por aplicativo para celular, foram praticamente a única forma de deslocamento na cidade, de 7 milhões de habitantes. Pela alta procura, as tarifas ficaram muito acima do normal por conta dos preços dinâmicos. Os mais, surgemanderos. ö applied. Paredeções e tecnologia. O Brasil.